Fala ai galera, beleza? L Fernando Guilherme aqui pra mais uma notícia no canal Informando ai galera Devido a ausência, alguns dias sem vídeo ai Me desculpem ai porque Meu PC deu pau aqui, não sei o que aconteceu Deixo ai esse aviso pra vocês, aguardem ai logo mais Eu vou estar arrumando ai no máximo em 2, 3 dias Até sexta-feira, tá normalizado os vídeos ai Os horários é a partir mesmo das 0 horas Porque como eu trabalho, vocês já sabem A maioria já conhece, como eu trabalho o dia inteiro Eu faço a noite e deixo fazendo um upload o vídeo E as vezes libera 2 horas da manhã, infelizmente Você ai que acompanha de madrugada, obrigado E quem chega, acorda cedo, tudo Quando chega da escola ou vice-versa, do trabalho Assiste a noite ou na parte da tarde ai Beleza? Então é isso ai, é só um recadinho ai pra vocês Logo mais normalizado ai o canal Em manutenção ai devido ao meu PC Forte abraço a todos, tá chegando agora? Inscreva-se ai pra mais vídeos E é isso ai, falou? Valeu, falou, muito obrigado Fui!